Sam I Am Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust Experimental Ontem fizemos uma partida no Rust Legacy Se a galera gostou e decidiu fazer um dia Rust normal, um dia Rust normal Não sei qual é o normal para você, então um dia vai ter o Rust que você gosta, um dia o Rust que você não gosta, se você gostar dos dois, tá de boa Fala Luiz Fala galera, estamos de volta aqui no Rust, é isso aí E cara, vamos fazer nossa casa aqui, fiz um encontro lá mais para baixo Com um cara meio agressivo, não agressivo aqui, me deixou viver cara, mas como eu sou ruim, eu errei Não adianta me deixar viver, era para me matar mesmo Era para me matar, ah Ah, aqui é instancraft cara É Uh, que beleza Que beleza Hmm, interessante Como que é kit starter Barrakit 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 Started Escreve barra espaço kit starter Hum, tá Barra Kit espaço starter Kit Starter Unknown commands Kit Escrevi errado Kit espaço starter Barra É barra espaço Não, barra kit Espaço starter Starter Por que o chão já veio em pedra, velho? O que ele deu aqui? O que ele deu aqui? Ah, deu foundation Deu martelo Deu flecha Deu maçã, essas porra Beleza Vou dar uma feijada Sua bunda Tá construindo, velho Eu já construí, cara Onde que você tá, velho? Escutei o barulho Eu sou perdido mesmo, né, velho? Tô escutando aqui os barulhos Ah, aqui em cima O que o Doris tá fazendo? Tá matando uns bichos aí Cara, what the fuck Já tá tudo de pedra, velho Tô entendendo Mas... Agora tem pilar, né? Ou não precisa aqui nesse server? Não precisa? Você já constrói tudo de pedra? Sim Nesse server? Sim É o que tô vendo, cara What the fuck, velho? Tiraram uns pilares? Help meee Quem que tá aqui batendo em você? Quem é esse cara? Eu... Não... Eu que tô batendo Quem é esse cara? Que cara? Como? O que aconteceu, velho? Como que ele pegou tudo isso? Ele quem? Só... Doritos? Uhum Caçar, caçar, caçar What the fuck, cara? Já sai tudo... Sai tudo pronto Server de noobs Server de noob! Noob, noob, noob Noob, noob, noob Noob, noob, noob Ih, olha o tiro aqui do lado, hein, velho Tampa logo a nossa casa Olha as treta, olha as treta Acabou a madeira aqui Eu tenho uma... Acho que eu tenho um pouquinho Eu vou tampar essa porta aqui, hein, velho Senha Não tem senha Não tem senha Ué, eu já tô colocando aqui Que senha que você quer? Ah, bota 2200 Por enquanto What the fuck servidor é esse, cara? Já fazem o fornalho aí? Tô, tê, 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 tê Tô, tê, 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 tê Tô, tê, tê, tê What the fuck is that, velho? Que isso, cara? Tô, tê, 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 tê Tô, tê, 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 tê Tô, tê, tê, tê 2 cup board, que porra é essa vei? Hein? 2 cup board Que que é isso? Ah, negócio de foundation Vai ter que por o lugar aqui, é isso ai? 6 Pronto Tá colocado Ae, ae, 2-2-0-0 Eita Eita Que bom Tá matando quem é o senhor? Não venha matar pelado não vai Comida pronta, tá na mesa Seus matadores Os metaleiros Os metaleiros também amam meu amor Eita Eita Tá precisando de madeirinha? Ei meu querido Tô com uma maçã bugada aqui Tô com uma maçã bugada aqui Tô com uma maçã bugada aqui Eu não tenho Eu não tenho Eu também não materei nenhum bicho ainda Cadê o ursinho? Eu vou caçar os bichos aqui Ursinho Nossa, umas vagadas brutais Nossa, umas vagadas brutais Au! 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 Que isso? Eu sou o matador de urso numa flechada só Rapá Quem que tá com o capacete e... Ah, que tão atirando em mim aqui, velho Oh, cara, tô matando aqui Nossa, me matou, cara Para Tô pelado, velho Para Acabei de fazer um negócio pra cama, louco TP Calma, corre, corre, corre Corre Dá um TPR Peraí, peraí, tô fugindo Barra TPR Corre Começou bem esse bolo Oh, não vai matar, nego pelado Seu maluco Levanta aí, peladão Cadê o maluco? Pera, velho Deixa eu construir a cama Cadê ela, hein? Ah lá, ele tá atirando ali em cima O lugar onde a gente tá Ah lá, matou Toritos Põe um troço aqui, cara Na porta, velho Senão a gente vai invadir a nossa casa Você não tem aí, um Kid Starter, hein? Não Vem aqui, filha da puta Volta aqui Volta aqui, palhaço Ele vai matar todo mundo Ninguém tem um troço pra procurar ali, velho Todo mundo tá atrás dele, cara Volta aqui, palhaço Pera aí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Deixa comigo, deixa comigo Oh O que que é isso? O cara te matou O que é o nome do cara? Laser Scream Porra, ele tá com a gente, velho Ele ficou louco, velho Ah, não é isso que eu falo Não quero jogar mais com inscritos Isso que eu falo, velho Isso que eu falo, cara Mas por que que ele tá com a gente, cara? Sério? Qual é o nome dele? Laser Scream Acho que ele não tá com a gente, não, velho Ah Era outro Eu achando que era amigo, velho Não tem quase nome a mesma coisa Matam ele, matam ele Isso aí Só aqui Matam ele Vai, velho Ah, é por causa do building block What the fuck, cara Tá achando que eu tô perto É, tô perto Parabara Furnace precisa de low grade fuel Puta, é de stone, cara Quem que é que tá batendo na porta, velho Isso aqui não é nossa casa, né, velho Não é Isso aqui é nossa casa, velho Não é Puta, velho TP request Duritos Olha pra ele aceitar, hein Tá Ô, Sam, vem aqui pegar uma cama, velho Aceita, Duritos Aceita, Duritos Os caras eram inimigos, velho Vocês não saíram a matar eles? Ainda não Putz Vocês deixaram eles saindo com as armas Tudo que eu matei o cara Calhaços Estão aqui ainda, ó Ó, 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 ó Peraí, vem construir a sua cama aqui, velho Ah, foda essa cama, velho Tem TP, cara Nossa Vamos sair comigo ou vamos ficar... Vamos ficar aí, escondidos igual mulheres, cara Quem que é o cara? São três caras lá do perto da nossa casa, velho Ah, me mataram Ah, me mataram Viu aí Negócio é sair caçando esses filha da mãe, cara Pegar tudo que eles têm aí Tem um com... Tem um pelado deles que tá com... Com uma shotgun aí Vamos caçar esses desgraçados, cara Vambora Vamos lá, vamos lá então Vamos matar todo mundo Aí, vai, 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 vai Uga, Uga Uga, Uga Eu não sei nem quem é o pelado Quem tá de roupa O foda é não saber quem é que ele Mata tudo aí O cara de verde aí Já mata, já mata ele Camisa verde Uga, 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 E Uga, 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 E Uga, 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 E Ninguém acerta ninguém Dá lá Tô atrás da camisa verde, cara Ai, filha da mãe Ai, bagunção desesperada Matei o Gabriel Ai, me mataram, velho Dorei só de amarelo Vamos lá É uma bagunça Só sobrou aquele cara aí Só sobrou ele Mete bala nele Mete bala Tá fugindo Aí, 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 aí Chileno, chileno Vem aqui, chileno A gente vai te matar, não Quem tá de roupa agora? É amigo ou inimigo? Doritos tá de roupa Ah Tá de verde Ai, cara Doritos tava todo de amarelo, cara Vamos embora Morri O deles morreu ou não? Morreram, dois Eu acertei um cara aí Nasci na cama aí que eu vou dar T-Periquest Já nasci Aceita aí, TPA Eu matei o Blink Slinger O cara peladão, hein Vi que eu tinha acertado, velho E aí, como é que tá? Sobrou alguém deles? T-Periquest? Eu morri Quem é esse Raxxis? É amigo? A Axxis Não Matei um aqui, hein Lidou até a morte aqui Quem é que tá pelado? Por que não consigo te mandar Com T-Periquest? Eu, Doritos Como é que fala aqui com os amigos, velho? Vem ver? Aceita, aceita aí, cara Aceita aí, cara Aceita aí, cara Ó, Black City Gamer matou alguém Vou sair de novo, cara Hoje a aventura vai ser isso mesmo Matando os chilenos Somos chilenos Somos chilenos Chilenos, né? Vou te mostrar Vou tirar seu cérebro daí Aê, ganhamos a guerra contra chilenos Ó, tem uma arma aí Pega, pega Ó, chegou, chegou o releno Chegou o releno, cara Lagando o releno Releno Compra a conexão aí, releno O Brasil pode vender pra vocês, hein Temos em Bratel Temos Net Temos IBT Me matou, velho Quem que tá de cabeça com o capacete? É o nosso É o amigo Desculpa, desculpa, desculpa Quem que me matou, cara? E pelado? Pelado tem que matar, pelado Vai só Esse pelado aqui Ah, como assim, lagou? É lagado o chilenos, caramba Eles moram perto da gente, cara Toma cuidado Caralho, velho Morri como, velho? Nem vi eu batendo nele, maluco Ó, Doritos Vaza com a roupa daqui Vaza Eles moram perto daqui, cara Vaza pra casa Vai, vai, vai Cara, meu corpo tem uma arma, velho Pega lá Nem sei onde que tá o seu corpo, cara Acabei de chegar aqui Sou inocente Volta aqui Se tu lembra onde que tu morreu Aí, pegaram, velho Pegou? Deve ser turista, pegou Que isso, que isso? Aô! Ah, mas não morreu Ah, morreu agora, desgraçento Por que que eu não consigo usar aqui, ô Bandage? Tô pegando arma Peguei a camisa Tô de camisa verde Pega a arma Leva pra casa Leva pra casa Leva pra casa Não, tudo bem Melhor do que a gente tinha Cuidado, cara O medic tá do seu lado aí Ah, nem vi quem tava batendo em mim, cara Ah, faca desse servidor, cara Faca desse servidor, velho Ah, sério, cara Sério O cara tava do meu lado Eu falando pra você, cara Olha o médico aí, mano Ah, tá matando Tão tudo lagado esses caras, velho É a gente que tá lagado, né Aceita, Doritos O cara tá aqui, velho Tem que fazer cama aí Ah, morri de novo O dia da morte hoje O dia da morte Ah, não Eu não dei respawn no meu sleeping bag, velho Putz TPR Quest Doritos Alguém tem que matar esses caras Ah, não vai acabar, cara Eles moram perto aí E aí vai ficar essa guerra TPR Morre, morre Vou mandar o convite pra você, cara Mandei em mim, cara Eu... Mas tá mandando em mim, cara Por quê? Você já não maceiu? Não sei nada, cara Tá aqui sozinho Eu não tenho cama, não Tá aqui na floresta Ó, galera A gente vai ficar por aqui Servidor tá tosco Infelizmente Não tem jeito, cara Não fica aqui, não Lagado Insta Insta Craft Insta Construir casa de 10 andares Insta tudo, cara Isso aqui Isso aqui não virou rust Que virou Sei lá o que Fala tchau Luiz Falou galera A gente se vê em todos os próximos vídeos aí De Rust Isso aí Se gostou não esqueça de marcar como gostei Se inscrever nos canais Valeu, falou, abraço e fui Seja feliz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho